Hoje eu preciso te abraçar, sentir meu cheiro de roupa limpa Pra esquecer dos meus anseios e dos minipares Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua, qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria, o amor que está vivo Hoje eu preciso tomar café, convido em você suspirar Me dizendo que eu sou mais da toda tua insônia Eu faço tudo e fago sempre, sempre Hoje eu preciso de você, com qualquer amor, com qualquer sumiço Hoje só a tua presença vai me deixar feliz Só o amor eu vou te pegar Tá impensa lá, ó Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra sua, qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria, a pessoa Hoje eu preciso tomar café